E aí ferinha, tudo bem? Eu sou o Fera e eu estou aqui passando para dar um aviso a você O canal agora tem o botão Seja Membro Mas Fera, o que é isso? Basicamente, o botão Seja Membro é um botão onde você ganha várias e várias coisas aí pra você usar Tipo emojis, como por exemplo um ícone personalizado aí no chat, etc Meu, clica aí no botão Seja Membro e vê aí as opções que você tem, tá bom? É bem baratinho e vai ajudar bastante o canal Então por favor, se você puder me ajudar, seja um membro do canal É nóis E aproveite o filme Vamos lá galera, bora, bora, bora daqui, bora daqui Eu não acredito, cara Vamos pra casa, vamos se reunir lá E daí de lá a gente liga pro... Enfim, a gente chama o nosso... É, fazer o seguinte Vamos ter que chamar o nosso tio Breno Pedro Oi Vamos aguardar A tia deve estar chegando Ok Duas semanas antes Ai Meu Deus Eu não acredito, cara Que noite foi essa, mano Ei Você viu... Ah, bom dia Você viu onde tá o... Cadê ele? Não sei Onde que ele foi parar, cara? Eu não acredito que bem nessa época Ele foi comer logo cedo e deixou a gente aqui Ai, ai Vamos fazer o seguinte Deixa o Breno pra lá Vamos dar uma voltinha Esticar as pernas Porque você sabe como é, né? Eu não... Já não tô aguentando mais Como é que foi a noite pra você? Ah, foi bem tranquilo lá Tranquilo mesmo? Tão de boa Tão de boa Inseto assim, né? Não tá tanto não Essa época aqui tá... Tá bem de boa mesmo Agora tá um período... É, tá um período gostoso Gostei Socorro, socorro! O que? O que aconteceu? Eu tô passando fome As coisas tão complicadas demais Como assim você tá passando fome? Minha barriga tá vazia Eu não sei o que fazer Eu tô com muita fome Todo mundo já se alimentou nessa época Só falta você Você é o último Eu não consegui nada Eu dormi Eu dormi a época inteira Você dormiu a época inteira? Tá bom então Tá bom Ó, vamos fazer o seguinte A gente vai sair daqui E vamos achar alguma coisa pra você comer Pode ser? Ok, por favor Tá bom então, vem Ai, ai Só você mesmo Eu não acredito que só sobrou você Todo perdido Vem Vamos encher essa sua barriga aí Ai Nossa, tá ficando de noite rápido, né? Hoje em dia Enfim Ali, ó Ali, olha Parou, parou, parou todo mundo Vocês tão vendo ali? É, perfeito Perfeito Primeira presa Vamos se aproximar Bem devagarzinho Pra ela não ver a gente Ela tá tomando água, tá? Parece que tá meio perdido Enfim Não tem ninguém perto dele Dá uma olhada Vai por ali Pelo outro lado Vai, vai Vai vocês Deem a volta aí Deem voltas Isso Não, pela frente não Pela frente não Vai Ele vai ver você Vem pra cá Calma, isso Tá atrás dele Tá atrás dele? Ó Quando Eu contar Até três A gente vai pra cima dele Beleza? Ok Beleza, beleza Beleza? Então tá bom Vamos lá Um Dois Vocês ouviram isso? O que? O que foi isso? Eu não acredito Meu Deus do céu Eu não acredito nisso Não, não, não A presa Não, não Não, não, não Não Caraca Eu não acredito que esse grito espantou a presa Meu, da onde será que veio isso? Mano E foi isso, velho Eu acho que Eu acho que Eu sei da onde que veio Mas a gente vai ter que andar bastante Ah, a comida foi embora E alimentar nós três Enfim Vamos sair daqui Vamos ver se a gente acha da onde que veio esse grito Creio eu que foi pra lá Vocês sabem da onde que veio? Pra cá, né? É, acho que foi Tá bom, então Vamos seguir aqui Ai, não acredito que a gente tá chegando Finalmente Mano, eu tô muito cansado Já faz dias que a gente tá andando pra chegar até aqui Não aguento mais andar Como é que tá o estômago aí, Carnotauro? Tô faminto Ai, eu não acredito, cara Agora pelo menos a gente vai descobrir Quem foi que espantou a nossa presa Vamos nos vingar dele Meu Deus do céu Não se mexe Não se mexe Olá Vejo que a comida chegou cedo para o jantar Corre, galera Caralho Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus, cara Eu não acredito Eu não aguento correr Eu tô com muita fome Eu tô cansado Nós já andou tanto esses últimos dias Eu não vou conseguir Me ajuda Ai, você tem que correr daqui Sai daqui, por favor Vai Vai Ele vai te pegar Cuidado, Carnotauro Cuidado Eu não consigo Eu vou sair Ele pegou ele Pedro Pedro Vamos Ai, eu não sei o que eu faço Meu Deus Ele vai levar ele Não Vamos correr Vamos correr Vamos sair daqui Por favor Vamos pra casa, Pedro Vamos pra casa Ai Vamos Olha lá Ele vai levar ele pra caverna Não O que a gente faz? Ah, eu não acredito Vamos pra casa Vamos ver se a gente arruma Algum plano Vamos Ai, meu Deus do céu Eu tô com o camo quase chegando Vem Esse caminho foi muito longo, meu Mais dois dias voltando pra casa Eu não acredito que a gente demorou tanto pra chegar até aqui Eu espero que ele não tenha seguido a gente Eu ainda consigo ouvir o grito dele nos meus ouvidos Nossa, eu não aguento mais Meu Deus Será que ele tá por aqui? Você falou isso? Agora eu tô nervoso Meu Deus do céu O que você falou? Ai Será que ele tá aqui ainda? Será que ele tá seguindo a gente? Eu não sei Essa caverna é meio escura A gente pode ficar aqui atrás escondidinho Ai, meu A gente vai fazer o seguinte Vamos ficar por aqui O que será que aconteceu com o Carnotauro? Ah, mano Não vamos pensar no pior, né? Como assim? Não vamos pensar no pior? A gente não A gente não pode deixar ele lá, Pedro A gente não pode É, mas a gente não sabe se ele tá vivo ainda Como assim? Não sabe se ele tá vivo ainda? Ai, meu Um bicho daquele tamanho deve comer muito Eu não acredito nisso A gente vai fazer o seguinte Ó Tá A gente viajou a madrugada toda de volta A gente vai ficar aqui o dia inteiro Tá bom? E daí a gente vai dormir E vai no outro dia cedinho Tá bom? Já é de tarde Então vamos dormir e esperar ficar no outro dia cedo pra gente ir lá Eu preciso saber se ele tá bem Sim, sim Mas agora a gente também tem que pensar Cadê o Breno? O Breno? É verdade Ele não voltou até agora Ele não tava aqui Meu Deus Ai Meu Será? Ai, eu não sei E esses dois começaram bem No dia que ele sumiu Bom, a gente tem que pensar primeiro no Carnotauro agora O Breno, ele vai aparecer A gente sabe que o Breno sabe se virar Né? O Breno é um inspiro muito forte e corajoso Então, pode ser um momento ele vai voltar Só esperar Tá bom, então Vamos esperar E... Eu vou descansar Daí amanhã cedo a gente vai, tá bom? Tá, mas fica atento Vai que ir, né? Tá bom Vamos Vamos esperar Ah, mano Não consigo dormir direito, velho Ah, mano Quer saber? Vou deixar o Gabriel aqui E vou lá ver o que tá acontecendo E vou salvar o Carnotauro Ai, meu Deus Que noite Ué Cadê o Pedro? Como assim? Eu não acredito Cadê ele? Ah, não é possível Que ele foi até lá sem mim A gente combinou de ir agora de manhã cedo E ele sumiu Ai, não é possível Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Ai, eu não acredito Ai, meu Eu vou até lá agora Não é possível Ele deve ter ido agora há pouco Ele não deve ter Ai, eu não sei Eu vou até lá agora Eu vou correndo pra lá Eu não acredito que ele me abandonou E fez eu ir sozinho Ou sei lá Não sei se ele fugiu Não sei se ele foi pra lá Meu Eu vou direto pra lá agora Eu preciso ver se ele tá bem Eu preciso achar o Carnotauro Meu, eu não acredito que ele jogou todo esse peso pra mim Ai Eu vou correndo pra lá Eu não é possível Meu, eu tô tão cansado Esses dois dias de viagem foram muito pesados pra mim Eu não acredito que eu demorei tanto pra chegar aqui de novo E... Ai Meu, esse ambiente tá muito tenso Onde que será que tá o Carnotauro? Onde que será que estão os Espinos? Onde será que estão o Pedro? E o... Ai, meu Onde que será que eles... Missão cumprida Não, não Pode ficar tranquilo Vai dar tudo certo Sim Você não confia em mim? Eu tô trabalhando com você há tempos Certo, então Eu vou lá Não pode ser que isso seja verdade O Carnotauro Ele trabalha Pro albino Eu não acredito que isso seja verdade Cuidado Cadê ele? Ele foi pra lá? Ai, eu não acredito Acho que ele... Ai, ele tá ali dentro Ah, o Pedro O Pedro e o Breno estão ali O Pedro e o Breno estão ali Eu não acredito Ei Ai, o Carnotauro tá ali na porta Eu não posso ter que tomar cuidado Meu Deus do céu O que eu faço? O que eu faço agora? Eu não acredito que demorou tanto pra eu chegar até aqui Breno Pedro O Carnotauro O Carnotauro trabalha pro albino Ele trabalha pro albino Preto Cuidado Deus do céu Calma Calma, por favor Tá bom, tá bom Eu vou pra dentro da caverna Mas por favor, não me machuca Tô indo, tô indo Por favor, não me machuca Gabriel, Gabriel, Gabriel Calma, calma Ele tá aqui Vai daqui Caraca Meu Breno É Eu não acredito que você tá aqui, Breno Ô Vocês são Calagos aí Ou vocês querem virar almoço mais cedo Ô E olha quem chegou Mais um pro Pro jantar Eu não acredito que você tá aqui Por que você fez isso? Eu tô E eu acho que vocês já descobriram, não é mesmo? Por que você fez isso? Você é um traidor Eu não tenho escolha Vocês acham que é fácil lidar com o monstro daquele? Ou é vocês ou é eu? Como assim? Eu não acredito Como assim? É vocês ou é eu? Você não é parceiro dele? Como assim, cara? Parceiro entre aspas, né? Ou você acha que viver com aquele monstro ali é fácil Tendo que trabalhar praticamente como escravos? Eu não acredito Mas como que você chegou até aqui? Por que isso aconteceu com você? Uma longa história Veio trabalhar para mim enquanto jovem Logo cheguei próximo da família dele Eles não aguentaram todo o meu poder Simplesmente levei ele comigo Porque eu senti Que ele poderia ser mais forte do que ele era A gente tem um plano A gente pode salvar A gente pode te ajudar, cara Como? Vocês são três vezes espinossauro O que vocês vão fazer? Mas a gente tem uma saída É... A gente pode bolar alguma coisa Espera um pouquinho Vem aqui, gente Vem aqui, vamos conversar Vamos Primeiro Breno Breno não Pedro Eu falei para você não sair de madrugada Falei para esperar de manhã Foi mal, cara Mas eu estava preocupada com o Breno E também Eu não esperava que o Breno estava aqui Mas com o Carnotauro A gente tinha mais chance de encontrar o Breno Eu não acredito E agora? Como que a gente faz para fazer a situação? O Carnotauro Acha que a gente tem um plano Que plano? Ah, cara Vamos descansar um pouco Você deve estar cansado Porque Mal dormiu direito Eu viajei, cara Eu viajei até aqui Ai, foi culpa sua Eu vou Eu vou dormir Eu preciso descansar Amanhã cedo a gente decide isso Ok Carotauro Carotauro Oi Amanhã cedo a gente conversa A gente bolo alguma coisa Boa sorte com o seu chefe Gente, gente Acorda, acorda Oi? O que que foi? Oi Tomara que isso dê certo Tava ali dormindo também E eu comecei a sonhar com a minha família Não sei, não sei Talvez vocês possam me ajudar E eu decidi dar uma oportunidade Confiar em vocês Mas a gente não ia fazer isso de manhã cedo No meio da madrugada Não, agora é o momento perfeito Ele deve estar dormindo, sei lá Tá bom Então a gente vai por onde? Tá Eu venho por aqui Eu conheço a perna na palma da minha mão Tá bom, vamo, vamo Corre Silêncio, silêncio, galera Silêncio que ele tá dormindo Faz barulho, hein Calma aí, vai me advogar Cuidado Ele deve estar dormindo Meu Deus Pera Sai, sai, sai Volta pra trás Volta, volta, volta Corre, corre, corre Corre, corre Vambora, vambora, vambora Vambora Eu passou o canotauro Meu Deus do céu Ele vai brigar com o albino Vem, vem, vambora Vambora, gente Vambora daqui Ah, cara O que a gente faz, mano? Tá bom A gente vai vim A gente vai vim até aqui A porta Vamos esperar mais um pouco Vamos ver o que vai acontecer Eu não sei se ele vai Ai, meu Deus do céu Eu tô ouvindo os gritos Ele tá ali Ele tá vindo, ele tá vindo Tá vendo ele? Tá vendo ele? Tá ouvindo? Carno, ali Carno, Carno O que aconteceu? Carno Sai daqui, seu monstro Carno Carno, Tauro O que vocês estão fazendo aqui ainda? Vamos ver se você tá bem Vem com a gente Vambora Não, não tá Já era Olha como eu tô ensanguentado Vou conseguir Meu Deus, e agora? Não É bom É bom você estar aqui Eu esqueci de falar Um fator importante Há uma certa pessoa Que é conhecida popularmente Por tia Ela vai poder ajudar vocês Então a gente tem que contratir É pra derrotar o albino É Ela pode lutar com o albino Ela consegue bater de frente Certinho com ele É a única oportunidade que vocês têm Não desperdiço Vocês têm que procurar ela Então tá bom Onde que ela tá? Onde que ela tá? Onde que ela tá? Eu não sei direito Ela, eu sei A única coisa que eu sei Que ela mora numa caverna Que é Tem um lago perto Dentro Eu não sei muito Tá bom Vamos embora daqui Vamos embora daqui Que o albino tá ficando por perto Tá ficando por perto Ele tá ali Ele tá ali, ele tá ali Grita, grita Sai daqui Sai daqui Você já tá ferendo Sai daqui Você não vai querer brigar com a gente Vamos embora daqui Vamos contratir agora É agora Vamos rápido Vamos rápido A gente precisa sair daqui agora Vamos, vamos rápido Temos que sair daqui Vem, vem, vem Vem, vem por aqui Meu Deus do céu Eu não acredito Cadê o Pedro ali? Eu acho que ele foi pego Eu não acredito nisso Ai, a gente tem que sair daqui O mais rápido possível Mas o que que o O Kanotaro falou Ele falou sobre a A tia A tia Fala ele Corre, corre, corre A tia, a gente A gente tem que ir até ela Vamos, vamos Vamos, vamos Estamos quase na tia Vai Vem, vem, vem Rápido, rápido Ele tá vindo Corre, corre Ele tá bem aqui Meu Deus do céu Ele tá muito perto Rápido Acelera, acelera, acelera A tia deve estar dentro de casa A gente Ela vai dar um jeito de nos salvar Eu tenho certeza disso Eu tô ouvindo ele Ai, caraca Alguém tá aí? Tia A tia Ei, o que vocês estão fazendo aqui? Como assim? A gente precisa da sua ajuda O Albino está por aqui O Albino Ele para cá Como assim? Eu atraí ele para cá? Ele tá ali Não para atrás de mim Eu vou cuidar dele Olha Parece que encontrei você de novo Velha amiga É bom ver você de novo Velha amigo Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final Por favor Clica no botão de gostei Aí embaixo Porque essa série deu muito trabalho Para ser feita Então se você quiser apoiar ela Ao máximo E clica no botão de gostei E por favor, mano Compartilhe com seus amigos Esse filme fenástico Que foi A Família Dinossauro Muito obrigado A todo mundo Que me ajudou a produzir essa série Vocês são feras Muito obrigado Pedro Obrigado Breno Que é o Kings Obrigado também Ao Rex Ao Hyperion E outras pessoas aí Estiveram envolvidas Vocês são feras, mano E essa aí Foi a primeira temporada Logo mais vai sair outra E vai ser o filme Parte 2 Ou a temporada Parte 2 Enfim Beijo no coração de todos E falou Eu te aguardo Na segunda temporada Não é isso